Bem-vindo de volta para outra noite de estimulação intelectual, escolhas de carreira, e hoje estamos jogando 5 nights de Francisco Luque. Estamos no episódio 2. Não tem números! Faz 4, parece que você teve algum problema com este p subparto, eu vejo o que você estava tentando cair e eu vou autocorrecer para você. Obrigado por escolher, Aangsteteen. Aangsteteen? Não tem... não tem um pulho de volta. De volta esse cara o jogo desse mundo. Desliga esse cara... um... uma noite. O elevador está parado. Você sabe a rotina. Você pode sair agora ou... O que você quer. Precisa a segunda opção. Então, uma história engraçada? Um corpo morto foi encontrado em este vent. Não é engraçado. Então, não é engraçado, mas... É uma história. Ok, vamos começar com seus nightly chores. Você deveria ver a Ballora e ter certeza que ela está na sua stage, mas... O que é isso? Eu acho que Ballora tem coisas melhores para fazer. Vamos záper. Isso deveria ser divertido. Um choque! Vamos ver com o Funtime Foxy. Eu nem olhei para ela. Já vou dar direito o choque. O que é? O que é Jesus é malo? Isso aí. Parece que haverá um problema com o sintetizador. As condições de voz são restores. Os direitos de voz são restores. Por favor, procede... O problema é que você voltou... E ela saiu. Eu amava aquela voz, o quê? Onde é Circus Baby? Elori... Galeria Circus Babi... Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Ô mano, você sabe que isso aqui tá muito escuro. Oh Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Let's try another controlled shock. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vet locks and oxygen. Commencing system restart. I don't recognize you. You are new. Eu te conheço? It's a strange thing to want to do, to come here. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place. And it worked for him. I recommend that you hurry though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. Okay. It will be over soon. They will lose interest. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Okay, what do I do now? Achei que ela falou pra eu não olhar nos olhos, então eu acho que não posso olhar nos olhos, é, eu sei que eu já falei, vou ficar olhando pra cá, tô olhando aqui. Ah, não, 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 não. Tá. Hã! Não. Ê... os bichos estão, os bichos estão pulando. Os bichos estão pegando. Deixa aberto. Deixa coisa aberta. Eita! 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 Eu sobrevivi! Acho que os bichos que me assustaram não... Não era muito bonito, hein? E agora? Ah, vai ter mais? Esse já foi a segunda? O poder será restaurado em breve. Quando você escrava pela galerinha da Ballora, vá lentamente. Ela não pode ver você, e só pode ouvir para o seu movimento. Quando você ouve a música de novo, ela está crescendo perto, ouvindo para você. Espere, e se torna. Obrigado pela sua paciência. Parece que o sistema de poder não pode ser retornado automaticamente. Você vai precisar de retornar o sistema de poder manualmente. Por favor, voltem ao módulo principal. Ok. Vamos lá. Você vai precisar de retornar a galerinha da Ballora, usando o vento para sua esquerda. Para acelerar a sala de almoço. É recomendado que você fique abaixo da terra e chegue ao outro lado tão rápido como possível, para que não se disturbem Ballora. Eu vou de-activar myself momentaneamente, para que não se crie um distúrbio auditório. De-activando. Não estou vendo? It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Não estou vendo? Não estou vendo? Não estou vendo? Não estou vendo? 1, 2, 3 You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. No one is here. No one is here. Let's go. Let's go. Let's go back to our stage. Okay. Ballora Galvia. Tem que ficar desligada, Ballora Galvia. Tem que ficar desligada, Ballora Galvia. Tem que ficar desligada. Ninguém está aqui. I know you're over there somewhere. Oh, calm down. I think it was just a mouse. Nope. No one is here. Fica no palco. Gente, só pra falar, talvez vai ter vídeo de VR Help Wanted e também vai ter vídeo dos outros jogos também. Qual é a nossa série de FNAF 2? Fica aí. Onde é que está o bichinho? Entra aí. Entra aí. Entra. Vai. Fica, 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 fica. Fica, fica, fica. Só falta mais um. Tudo está bem, ok? Tudo está bem. Tudo está bem. Tudo está bem. Calm down. I think it was just a mouse. Só foi o rato. Só foi o rato, bombon. Só foi o rato. Nope. No one is here. Obrigado, Jesus. Eu vou sobreviver. Vou sobreviver. It's bedtime. Let's go back to our stage. O que o bichinho está ali ainda? Ah, por que tem coisa ruim? Great job. This completes your tasks for the night. Please proceed back through the Ballora Gallery with care. And we'll see you back here tomorrow. Oh! Gah. Is someone there? I can hear someone creeping through my room. This? 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 Perhaps not. Hmm. We're here. Um. Conseguimos. E, gente. Falou. Um. Um.